Ratinha da Rosinha A Rosinha tem uma ratinha e uma coelhinha De estimação Certo dia a barriga está vazia Fiz da ratinha dela a minha refeição Mas ainda havia uma surpresa Comi o cu, o coelho sob a mesa Comi a ratinha da Rosinha Comi o cu, o coelho sob a mesa Comi a ratinha da Rosinha Comi o cu, o coelho sob a mesa La, 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 la A Rosinha tem uma ratinha e uma coelhinha de estimação Certo dia a barriga está vazia e esta ratinha dela a minha refeição Mas ainda havia uma surpresa, comi o cu, o coelho sob a mesa Comi a ratinha da Rosinha, comi o cu, o coelho também Comi a ratinha da Rosinha, comi o cu, o coelho também Comi o cu, o coelho também Let's go! La 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 la, la 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 Música O cuenho dan vai Let's go!